Parnaso, de Álvares de Azevedo Sobrinho Há muito desejava ver, senhora, o claro sol que doura as serranias, porque esse dia que amanhece agora é mais alegre do que os outros dias. Porém as mágoas e as melancolias enchem meu coração que rememora um passado de amor e de alegrias cheios de risos e clarões de aurora. Tudo quanto me traz ao pensamento, a mais formosa, dentre as criaturas, traz à minha alma a dor e o sofrimento. Se me lembro de ti, lembro as escuras noites em que me foste o doce alento, sendo a maior das minhas desventuras. Quando em ti penso, tudo me parece azul e ouro, como o céu e a luz, e então ao fundo da minha alma desce um poema de amor que me seduz. De que vale, porém, um enlevo santo, se vem mais tarde a dura realidade, como um fantasma despertar o pranto desta enorme e tristíssima saudade. Faltam minhas forças, falta minha coragem para sofrer da vida as asperezas, e ainda no começo da viagem vejo apenas as sombras e as tristezas. Consola-me, contudo, uma esperança, maritana o meu único conforto, saudosa guardarás uma lembrança do teu poeta de saudades morto. www.poeteiro.com www.poeteiro.com